Olha que susto, o menino se chama Enzo, ele tem um ano e dois meses de idade, né? Custoso mesmo, daqui a um menino bem agitado, mas graças a Deus é sinal de que é criança cheia de saúde. Caiu da cama, bateu a cabeça, o pai e a mãe saíram desesperados. A família mora ali no bairro Goiá. Quando eles estavam ali na altura da Avenida Milão, que fica ali no Residencial Eldorado, Selina Parque, encontraram o pessoal do giro. E aí, o que aconteceu, Viadelli? Eles, ao avistarem a viatura, tamanho desespero, jogaram o carro na frente da viatura. Nesse dia, vocês não estavam de moto? Nós estávamos em patrulhamento numa barca. E dessa forma, a equipe era composta pelo Sargento Charles, Cabo Isaac, Cabo Silva e Soldado Campos. De pronto, eles já fizeram esse socorro e conduziram essa criança a tempo de chegar com vida e ser socorrida pelos médicos no hospital. Eu imagino o desespero desses pais, porque o Enzo, quando ele caiu da cama ali, teve o sangramento, o corte na cabeça, deve ter sangrado muito, aquele desespero todo, um bebezinho. E saiu um pouquinho de sangue pelos ouvidos também. A gente vê esse momento ali. Os policiais podiam simplesmente ter deixado essa família ali na porta e ido embora. Mas fizeram questão de acompanhar, né? Justamente, vale ressaltar, e quando nós entramos na polícia militar, nós fazemos um juramento de, mesmo com risco da própria vida, estar sempre lutando pela vida das pessoas de bem. E de tamanha felicidade e gratificação estar podendo salvar vidas. Isso quando acontece, na primeira vez que acontece com equipes do Giro ou com outras equipes da polícia militar, tenho certeza que todos nós que temos familiares, que temos crianças, sejam filhos ou sejam parentes, nós ficamos muito satisfeitos e felizes de poder contribuir de certa forma para preservar a vida dessa criança inocente. E contribuiu demais. A gente tem um vídeo que foi gravado pelo pai do Enzo, o Leandro. Vamos acompanhar esse vídeo. Bom, gente, quero falar para vocês aí o que aconteceu com o meu filho ontem de ontem. Ele sofreu um sininho doméstico em casa, caiu, bateu a cabeça na quina do guarda-roupa e machucou. E no desespero, muito sangue, a gente saiu correndo de casa e para levar ele para o hospital, para a emergência. Eu encontrei o Cabo Isaac, mais os meninos da viatura do Giro, ali na Avenida Milão, descendo ali para o Terminal Bandeiras. Eu parei ao lado, informei para eles o que estava acontecendo e eles, prontamente, já saíram na viatura abrindo caminho para mim e parando os sinais. Para quem acha que a Polícia Militar não faz o nosso serviço bem prestado à sociedade, está aí, gente. Quero agradecer demais. Meu filho hoje está bem. Graças a eles. Adeus, primeiramente. Graças a eles e aos médicos que atenderam o meu filho. Muito obrigado. Polícia Militar e o Giro a todo batalhão. Polícia Militar e o Giro a todo batalha.